Estamos ao vivo a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E a live de hoje, uma live muito especial, uma live de surpresa, né? Não estava no planejamento da semana. Nós vamos falar sobre sonhos. Descubra a ferramenta secreta que ajuda na realização e acelerar os seus resultados. Então eu vou chamar vocês e bora lá! Bora lá, porque temos assuntos magníficos aqui. Aê! Aê! Viou? Sim, sim, sim! Só abaixa um pouquinho mais o celular que eu acho que vai ficar aí. Eu abaixo, mas ele não me obedece não. Já está perfeito aqui, está ótimo. Primeiro, muito bom ter você aqui conosco mais uma semana para a gente tratar de um sonho tão importante, que é sobre sonhos. E como a gente consegue fazer com que os sonhos sejam realizados com mais facilidade. Então hoje a gente vai trazer uma ferramenta secreta, uma ferramenta desconhecida por boa parte das pessoas que ajuda a resolver tudo isso. Mas antes de a gente trazer essa ferramenta, eu queria que você se apresentasse para a audiência, para quem está aqui pela primeira vez. Bom, você está tão empolgada que você falou hoje, a gente vai falar sobre um sonho, não sobre um tema. Você falou sobre um sonho. Você já trouxe o sonho logo de cara. Está tudo bem. O importante é o sonho fazer parte, né? Não interessa no começo, no meio, no final ou o tempo todo. Meu nome é Patrícia Gangas de Chante. Eu sou mentora. Tora de sonhos. E eu vou trazer da onde eu tirei isso tudo. Então Gangas de Chante é um nome iniciático, que significa fluir para a paz. Quando a gente recebe, quando a gente ganha um nome iniciático, que é um presente, ele traz uma missão. Então a missão, fluir para a paz. Aí o que eu entendi, primeiro eu tenho que aprender como que faz isso, para depois levar outras pessoas. Porque a missão sempre é levar outras pessoas. Mas eu não posso levar alguém em um lugar que eu nunca fui. E aí, fluir para a paz. Puxa vida, o que é paz? Como se conquista a paz? E aí, depois de muitos anos estudando e pesquisando, eu percebi que as pessoas que se sentem em paz são as pessoas realizadas. E foi assim que eu criei a mentoria dos sonhos. Então, a mentoria para a realização de sonhos. Por quê? A partir do momento que você começa a fazer um movimento para realizar algo que vá te fazer bem, você não só encontra a paz, como você passa a ter uma vida melhor. Você muda o seu nível de consciência. Você passa a viver na abundância, na prosperidade. E é isso que eu levo para todo mundo. Maravilha! É sobre isso. E se você está aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Bittencourt. Eu sou mentora de autoestima. E eu ajudo principalmente mulheres a se conectarem com elas mesmas, com as suas crianças. Para que assim elas possam realizar o que quiserem. Em qualquer lugar da vida, se posicionar com a confiança, deixando os reios e os medos de lado. Para o quê? Realizar o sonho. Independente se esse sonho é ter uma família, é ter um negócio, é ser mais bem-sucedida no trabalho. Não interessa qual é o sonho ou qual é o objetivo. Mas é você se sentir feliz e abençoada e amada. Simplesmente por ser quem você é. E assim você se realizar. Oi, Andiara! Como é que você está? Prazer ter você aqui, sua linda! E hoje a gente está aqui pra conversar um pouco sobre isso. Porque quem tem acompanhado o movimento das nossas páginas sabe que nós nos unimos pra ajudar pessoas justamente a se conectar melhor com o sonho. Porque você não consegue viver um sonho se a sua autoestima não estiver equilibrada. E você não consegue ter autoestima sem ter um sonho. São duas coisas que um alimenta o outro. Então a gente se uniu pra fazer isso e a gente veio trazer um pouco sobre uma das ferramentas que mais importantes da nossa trajetória que ajuda a gente a realizar os nossos sonhos. a ficar mais fácil caminhar e que poucas pessoas conhecem. E eu vou deixar a Patrícia trazer um pouquinho desta ferramenta pra vocês porque ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Muito poderosa mesmo. Vamos lá. Antes de falar da ferramenta qual que é o objetivo principal de você pensar num sonho? Porque às vezes a pessoa fala Ah, sonho! Nem sei se vou realizar. Ah, então o sonho vai funcionar como uma bússola pra te levar por um caminho. Então por isso tem que ser algo que tá na conexão da sua essência. Então é um sonho que quando você realizar ou estiver a caminho da realização a sua alma tá mais ali presente. Você tá se sentindo pleno. Você está se sentindo vivo. Porque esse é o objetivo da gente aqui. ninguém nasceu à toa. Ninguém tá aqui pra pagar conta cuidar da casa criar filhos só. Tudo isso faz parte. Mas tem um chamado de alma. Então a ideia é você está nesse chamado atendendo o seu chamado de alma. E a ferramenta que traz muita clareza tanto do chamado de alma como das qualidades que você tem e não tá dando atenção os desequilíbrios as crenças que estão te mantendo presos no lugar é o Mahalila. O Mahalila é uma ferramenta terapêutica em forma de jogo de tabuleiro. Muito eficaz. Ele tem oito linhas. Cada linha representa um chakra. Cada casa tem uma representação. Acessa o campo das pessoas trazendo insights incríveis. Eu sei que parece meio fora da realidade eu falando isso mas é a realidade os insights são fora do comum. Coisas assim que você nem acredita não, não é possível que é isso daqui. E aí quando você vê fala puxa, essa é a mensagem pra mim. É muito comum quando eu tô jogando no individual tá numa casa então me vem a ideia de dar uma mensagem pra pessoa eu falo mensagem quando cai na próxima casa a próxima casa ia dar exatamente aquela mensagem. e ia jogar no pondado então eu não sei qual que é a próxima casa que vai cair. E também no grupo eu acho o grupo é incrível o Marlila em grupo ele é incrível porque os insights eles são potencializados a partir de tem energia de várias pessoas então potencializa os resultados potencializa a clareza o sonho as pessoas entram às vezes sem saber qual que é o sonho ou achando que era um e sair dali falando não pensando bem meu sonho não era esse agora eu vou estou agindo diferente é muito bom uma proposta de mudança de vida rápida a partir de algumas horas ou às vezes alguns minutos participando do jogo Sim o Marlila ele é um jogo poderosíssimo eu e a Patrícia nós somos terapeutas que trabalhamos com o Marlila e ele é um jogo que mesmo pra gente que que tá na terapia como terapeuta a gente se surpreende com o poder desse jogo a gente se surpreende com como ele mostra tudo de uma forma inusitada muitas vezes que você tá lá e às vezes você traz algo no campo que a pessoa nossa eu vivi isso você entende a mensagem no campo a pessoa fala eu vivi tem uma pessoa assim isso está acontecendo ou isso já aconteceu porque ele mostra a história de vida ele é um jogo de autoconhecimento mas ele mostra a história de vida daquela pessoa e como ela faz pra alcançar o objetivo a qual ela veio trabalhar no jogo então ele traz todo um contexto daquele sonho daquele objetivo e o que torna ele tão poderoso é que a gente sente mudança durante esse processo não é algo estático todo mundo que está seja no grupo quando é no grupo é incrível porque todo mundo sente movimento a gente acabou de sair faz poucas semanas de um desafio em grupo de Marralila que a gente fez justamente para as pessoas se conectaram com o sonho o movimento é impressionante porque todo mundo sente todo mundo todo mundo vê todo mundo entende todo mundo fala caramba isso faz muito sentido então chega a ser até mágico chega a ser até mágico os resultados que o Marralila dá porque ele é como se ele mostrasse o que você não está vendo para que o caminho fosse mais suave eu posso falar porque eu faço a gente já fez os dois movimentos que é tanto o movimento de guiar alguém quanto de ser guiado pelo Marralila e é sensacional é um trabalho assim ele acelera ele é uma ferramenta pouco conhecida no Brasil ainda infelizmente tem pessoas tem ótimos profissionais que trabalham com o Marralila no Brasil mas ele é uma ferramenta desconhecida mas tão poderosa que quem conhece apaixona justamente por conta disso desse facilitador eu queria ver se a Patrícia a Patrícia nós trabalhamos com tabuleiros diferentes e eu queria ver se a Patrícia trazer um pouquinho para vocês desse poder do tabuleiro que a gente até estava comentando de trazer aqui porque é algo que tem que sentir não dá para explicar a gente explicando não faz tanto sentido Sim é um a partir do momento que a gente participa que a gente entra na energia do Marralila ele traz a energia do movimento que a gente precisa fazer então ele traz a clareza do que você está buscando nós vamos fazer o desafio em grupo amanhã com o tema quais os passos para realizar o meu principal sonho então cada cada um vai vai colocar o seu sonho no papel e todos vão anotar as mesmas informações que eu passo referente ao jogo e depois cada pessoa que tiver no desafio ela vai receber uma sessão individual onde eu ou a Pérola nós vamos dividir o grupo cada uma vai atender metade do grupo no individual para dar um apoio em relação são os insights que a pessoa teve meu sonho é esse eu senti isso nessa casa isso nessa então a gente vai dar esse apoio e é muito incrível porque como a gente fez já em outra vez em outros momentos também a gente vê que as pessoas diferentes que não se conhecem que pensaram em sonhos diferentes tem os mesmos insights e às vezes o que uma pensou está numa área e o que a outra pensou está na outra totalmente diferente e elas têm os mesmos insights e o mais legal elas passam a fazer um movimento para a realização que antes do jogo elas se sentiam travadas em fazer eu vou mostrar aqui o tabuleiro esse daqui é o tabuleiro dá para ver ou está muito reflexo dá para ver tem um pouco de reflexo mas dá para ver em geral aí tem são as oito linhas que eu falei cada uma representa um chakra são nove colunas cada casa tem uma representação tem as flechas se a gente cai na na cauda de uma flecha a gente sobe pela ponta dela tem as serpentes se a gente cai na cabeça de uma serpente a gente desce para a cauda dela as flechas representam as nossas qualidades as virtudes e as serpentes representam os nossos vícios desequilíbrios e todas as casas trazem muito mas muita informação então é difícil explicar todo o funcionamento de cada casa por ser muita informação então a gente fala durante o jogo o básico essa casa tem essa mensagem e cada um anota o que serviu para si e às vezes anota algum insight veio uma lembrança da infância eu pensei numa vez que meu pai fez tal coisa e aí a gente sim fala anota porque nunca veio à toa por mais que pareça que é uma informação nada a ver anota e traz os insights fortíssimos o outro jogo o último jogo que eu que eu fiz em grupo veio aquela informação que eu joguei e a pérola que teve que a gente não estava comemorando os nossos resultados valorizando os nossos resultados e o que aconteceu todas as pessoas do grupo concordaram que elas realmente não estavam concordando comemorando valorizando o que ela estava conseguindo de bom então mesmo tendo alguns resultados ainda não cheguei onde eu quero então eu estou me cobrando não tem que ir mais vamos é muito bom muito forte e muito potencializador essa é a melhor parte sim e a gente está aqui hoje com a Andiara que ela é uma das pessoas que participou do primeiro desafio que ela está falando aqui que ela está bem que é um prazer dela estar aqui com a gente absorvendo muito dos ensinamentos gente a Andiara ela é uma das pessoas do primeiro desafio e é muito legal acompanhar a evolução porque você vê o sonho ir destravando no caminho porque o que era trava deixa de ser trava porque a gente anda no processo então a gente está aqui para trazer uma oportunidade para quem quer sentir os sonhos destravando entender o que é que está travando porque tem hora que você parece que anda 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 e o sonho não acontece nada acontece está tudo travado e o que a gente vai trazer para esse grupo é justamente a clareza ei o que é que está te parando aqui por que esse sonho não sai do papel será que são os passos será que é por exemplo que a gente não comemorar as vitórias trava as próximas vitórias por isso que ele é um bloqueador porque quando você não comemora como é que você vai ter mais vitórias se você não está nem aproveitando o que você tem então você tem que comemorar para vir mais entre outros isso ainda é um dos bloqueios leves por assim dizer então a gente está abrindo uma oportunidade para quem quer destravar os seus sonhos ainda esse ano porque a gente fala do ano que vem porque tem as grandes sonhos do ano que vem mas é para esse ano é para agora quem está no desafio já está começando a fazer agora que é o faça de 2025 o melhor ano da sua vida é um desafio de dois dias com a gente na terça-feira às sete e meia da noite e na sexta às sete e meia da noite ele é um desafio que como a gente vai abrir uma rali ele é muito poderoso a gente vai alinhar primeiro para você o que é um sonho que realmente pode ser realizado porque muita gente não realiza os sonhos porque não está conectado de verdade é uma ilusão então a gente primeiro alinha para você o que é um sonho como você se conecta com o sonho e verifica se ele realmente é viável para você primeiro a gente alinha isso com vocês depois você te fala escolhe o seu sonho e a gente abre o jogo para entender esse sonho que você escolheu qual é o caminho para ele o que está ajudando o que está atrapalhando e a gente vai desvendando isso junto porque é lindo o Marlino é muito bonito porque a gente desvenda junto e a gente se cura junto a gente se cura junto no processo porque às vezes uma pessoa dá um insight que fala caramba isso serviu para mim não estou vivendo isso mas serviu vou usar para mim e tem sido muito bonito porque o grupo junto uma egrégora sempre é mais fácil de você se movimentar então se você não está com força para ir diante com o teu sonho o grupo vai te ajudar nisso a ter força a renovar teve uma pessoa que eu estava conversando que falou ai para eu não sei se é para mim eu falei você está precisando mudar a energia você precisa de um grupo que mostre para você que você pode e ela então vem porque não é só sobre entender gente é sobre uma energia coletiva às vezes você está travado porque você precisa mudar a energia não é só saber tem gente que sabe tudo que tem que ser feito e não faz por quê? não tem energia não é Patrícia? exatamente e completando o sonho é uma desculpa para a sua evolução para te tirar do lugar por quê? tem muitas desculpas para você se manter nesse lugar qual que é o seu sonho? ai é viajar fazer uma viagem internacional porque você não realiza porque eu não tenho dinheiro aí tem uma desculpa pode ser realidade que você não tem dinheiro hoje mas se você se programar essa viagem vai acontecer entre outros sonhos às vezes o sonho da pessoa não precisa de dinheiro aí tem outras desculpas para não realizar então qual que é a ideia? vamos derrubar as desculpas que estão nos mantendo num lugar de dor de sofrimento de escassez para inventar para inventar uma desculpa nova para a gente ir para um lugar de realização não tem aquele lance de eu prefiro ser triste tomando vinho em Paris? não é melhor? não é melhor não é melhor mas que estão mantendo a gente num lugar que não está fazendo bem e arrumar uma desculpa para ir para um lugar de alegria de felicidade porque lembrando como eu falei lá no começo a gente não está aqui à toa ninguém nasceu para ficar a passeio aqui todo mundo tem uma missão então vamos cumprir essa missão com alegria com realizações sentindo que puxa a minha vida vale a pena porque eu acordo feliz todos os dias e quando a gente está no caminho da realização do sonho veja mesmo antes do sonho ser realizado se você está no caminho você já acorda sentindo todo dia que legal agora estou mais um passo eu estou mais um dia mais perto do meu sonho é isso essa é a ideia exatamente aqui a Andréa está falando com certeza chorar em Paris é mágico é isso aí gente é magia isso é uma coisa interessante de a gente trazer quando a gente está num grupo fica mais fácil de a gente acessar isso porque a gente sente que a gente tem apoio a gente sente isso e vocês ainda vão ter esses dois dias de desafio e quem entrar vai também ganhar a sessão individual que a sessão individual é só com você é ah eu não entendi tanto é que às vezes a sessão individual é quase um novo jogo porque a pessoa vai tendo mais insights do que ela teve ali porque já é um novo ela já se abriu como ela se abriu da primeira vez ela se aprofunda naquilo então aqueles insights que ela tem vão ficando mais profundos e vem respostas que não tinham vindo da primeira vez porque não era o momento daquela pessoa então são dois movimentos na verdade são dois movimentos diferentes é um movimento coletivo e um movimento individual pra que você se alinhe diretamente com o seu sonho através da ajuda do nosso olhar da ajuda no individual então é muito poderoso a gente tá dando essa sessão de presente que ela não fazia parte a gente não ia fazer só o coletivo mas a gente achou interessante fazer isso porque a gente sabe que um acompanhamento coletivo é muito importante faz muita diferença mas uma individual acalma o coração dá aquele conforto de ah eu tenho dúvida a gente vai pegar na mão e falar não é isso é isso aqui ó pra dar aquele conforto que muitas vezes é necessário pra que você se sinta seguro porque pra gente não é só abrir um jogo e fazer um desafio é fazer você ir adiante você entrar no nosso desafio por entrar não faz o menor sentido pra gente a gente quer que você tenha resultado então esse foi o formato que a gente avaliou e como deu muito certo na primeira versão a gente falou não vamos manter o pessoal gostou muito então a gente mantém exatamente e no segundo dia a gente sempre coloca alguma técnica pra potencializar o que você sentiu ali no jogo do Marlila então são dois dias que se complementam o principal é o jogo porque ele vai te trazer os insights as clarezas que estavam faltando na sua vida e lembrando não importa se você vai dar os passos pra realização do sonho ou não quando você entra numa egrégora dessa num grupo desse e aceita as mensagens que o Marlila tá te mandando que é uma ferramenta sagrada automaticamente a sua vida vai mudar portas vão se abrir pra você coisas que estavam travadas vão destravar algumas coisas você vai falar isso eu não quero mais porque agora eu quero isso então muda o seu nível de consciência muda e a ideia da próxima é terça e sexta então na sexta-feira a gente traz técnicas que vão te ajudar potencializando esse movimento no próximo passo do que você tá fazendo porque o Marlila te traz todas as informações nem sempre você consegue identificar tudo porque você ainda não tem nível de consciência totalmente naquele momento aí por isso uma sessão individual pra clarear mais pra você e um segundo dia onde você tem mais ainda ferramentas pra se aprofundar no que você precisa fazer nos seus próximos passos porque pra cada um é diferente e é muito legal porque ao mesmo tempo que é diferente a sensação é que é a mesma coisa pra todo mundo sim é impressionante gente e a gente tá aqui pra falar pra você não deixe os seus sonhos pra depois não deixe que mais uma vez você se coloque em segundo lugar porque o que te separa do seu sonho é a tua escolha é a tua escolha de falar hoje eu vou fazer diferente hoje eu vou em direção a esses sonhos hoje eu escolho realizar eu não escolho ficar nos bastidores da minha vida porque muitas vezes você não realizou o teu sonho não é porque você não é capaz você só não tá sabendo o caminho e você tá focando em outras coisas no meio do caminho sabe eu atendi uma pessoa que eu fui trabalhar a autoestima dela e eu falei você tá se priorizando você tá se eu pergunto né que tempo você tá colocando pra cuidar de você e dos seus sonhos e a pessoa falou pera, eu não tenho tempo eu falei é impossível você não ter tempo ah, eu tô muito ocupada ajudando resolvendo o problema dos outros você tá cuidando da vida do outro quem tá cuidando da tua vida? quem tá resolvendo quem tá realizando os seus sonhos? ninguém vai fazer isso por você então para de colocar outra pessoa no centro da sua vida e se coloca se compromete hoje a fazer da vida o que você quer e não ficar vivendo a vida de outra pessoa eu sei que isso pode doer mas eu tenho que ser sincera com você enquanto você estiver vivendo a vida de outra pessoa você não vai realizar o sonho não tem como você não tem força você não tem foco não dá não dá é impossível aquelas desculpas que eu falei agora há pouco a desculpa é eu não tenho tempo a desculpa é eu preciso cuidar da minha mãe e eu tô com uma pessoa que na verdade é uma amiga nessa situação e eu falo pra ela mas você não tem que parar a sua vida pra cuidar da sua mãe e ela não entende o que eu tô falando ela acha que eu tô falando você não pode cuidar da sua mãe e não é isso a mãe dela é idosa nenhum médico sabe o que ela tem e ela sempre passa eu vejo ela chorando cada vez que eu vejo ela tá chorando ai porque o médico não sabe o que ela tem ai porque ela passou mal de novo não tem desculpas pra isso então assim ok eu entendo é uma situação desagradável difícil mas o que acontece qual é a prioridade da vida cuidar da mãe então quer dizer essa pessoa não tem vida aí lógico é importante cuidar da mãe mas tem que ser uma coisa em segundo plano contratar alguém pra ficar com a mãe buscar um outro médico que vai dar um acompanhamento mais de perto e ela viver com a vida dela enquanto isso aí é duro falar pra uma pessoa que não quer entender é difícil e tanto que ela não entende o que eu tô falando mas o que eu posso fazer falar pra ela olha você tem uma vida pra viver e a sua mãe não tem mais essa é a realidade a sua mãe tá doente e todas são escolhas né Pena quem é quem entende um pouco dessa área sabe nada vem por acaso a gente sempre tá escolhendo então quando a gente tá escolhendo cuidar mais do outro do que da gente mesmo é uma escolha nossa enfim tá é que eu não tenho tempo porque eu preciso cuidar do outro mas você está escolhendo não ter tempo pra você enquanto você cuida de outra pessoa gente entendam o que a gente tá falando a gente não tá falando pra você não cuidar eu vou dar um exemplo pessoal meu meu pai ele já passou por algumas questões médicas complicadas e isso afeta a família inteira porque a gente tem que ajudar num dia das mães o que que eu fiz eu dei de presente pra minha mãe uma caixa cheia de coisas pra ela cuidar dela eu falei pra minha mãe mãe esse aqui é o teu presente porque você precisa cuidar de você a gente tem que ajudar mas a gente você precisa cuidar de você é cuidar do outro mas cuidar de você também porque a maior parte das pessoas entende que o cuidar do outro é se abandonar é isso que a gente tá falando que não é por aí é cuidar do outro é cuido do outro mas cuido de mim porque se eu não cuidar de mim eu não consigo cuidar do outro essa é uma das informações mais importantes que as pessoas não entendem principalmente mães isso aqui é sério gente enquanto você não cuidar de você você não vai conseguir dar o melhor pro teu filho você não vai conseguir dar o melhor pra pessoa que você tá cuidando que tá doente porque você não tem força não tem força e não tem equilíbrio eu passei por isso a minha mãe teve um AVC fortíssimo eu parei minha vida pra cuidar dela e meu filho tinha 5 anos na época então meu filho ficou em segundo plano o que acontece chegou um momento que eu estava emocionalmente doente porque eu não estava cuidando de mim é isso que a Perla acabou de falar me abandonei pra cuidar da minha mãe e aí naquele momento algumas coisas não faziam sentido mas eu tinha umas duas pessoas que chegavam pra mim e falavam você precisa cuidar de você aí eu eu entendi eu falava faz sentido e uma vez foi um dos médicos que ia ela tinha o home care que vinham em casa um dos médicos que me falou você precisa fazer um acompanhamento forte porque você está vivendo a doença de outra pessoa e essa não é a sua vida a doença é dela quem teve AVC foi ela então você precisa retomar a sua vida e cuidar dela em segundo plano e foi um foi um start já fazia quase um ano que eu tava que eu tinha parado tudo e aí devagar eu fui voltando a trabalhar então eu continuei cuidando dela mas mudou a minha vida e começou a ficar mais leve pra mim que aí eu voltei a trabalhar aí eu sempre tirava pelo menos dois dias por mês pra passear só eu e o meu filho que eu sabia que ele tinha ficado em segundo plano aí quase um ano e é uma criança de cinco anos que precisava de mim muito mais que minha mãe minha mãe tinha profissionais cuidando dela e aí foi aí que eu entendi o movimento então às vezes eu tento passar é o que eu tento passar pra essa minha amiga eu entendo o que você tá passando mas se eu pudesse voltar o tempo quando eu parei minha vida pra cuidar da minha mãe eu não teria feito daquele jeito eu teria cuidado dela mas emocionalmente distante que aí a gente tem equilíbrio pra isso e é muito mais fácil tanto pra quem tá ali como pra quem tá sendo cuidado porque tem uma pessoa equilibrada cuidando ali eu do nada eu chorava aí tinha hora que eu não conseguia dormir tinha hora que eu não conseguia acordar tudo acontecia porque eu tava desequilíbrio eu tinha me abandonado até eu resolver cuidar de mim de novo e é sobre isso o desafio fácil de 2025 melhor ano da sua vida é sobre esse resgate de você pra você realizar o seu sonho então a pergunta que eu tenho pra você você quer continuar se colocando em segundo lugar ou você quer vir com a gente numa jornada pra realizar o teu sonho de verdade pra que ele deixe de ser um sonho e vire algo palpável na sua frente eu sei que você tá cansado de palestra que patina 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 e nada acontece e essa oportunidade é séria a gente tá fazendo por um valor ridículo dentro do original do que é o que deveria ser esse desafio porque nós queremos que as pessoas finalmente olhem pra si finalmente venham então é uma oportunidade de ouro venham para o desafio quem tá interessado escreve eu quero aqui embaixo que a gente printa e chama vocês ou chama a gente no privado após se você está vendo isso enfim vai ter algum lugar pra você acessar e conversar com a gente no privado tá porque é importante você entender que você é sua prioridade é importante vocês precisam entender assim abrindo valores uma jogada de uma jogada individual se a gente fosse fazer uma jogada uma não dá um terço do que tá aqui a gente tá fazendo o seguinte o desafio o preço original desse desafio esse desafio é 600 reais ainda é um preço assim o acessível assim porque valeria mais do que isso se a gente contasse só o presente do individual porque na verdade vocês estão levando dois jogos são 600 reais a gente tá fazendo por apenas 96 reais e você ainda pode pagar no Pix ou no cartão pra facilitar tua vida pra evitar que você fale olha meu problema é que eu não posso pagar eu não posso porque eu ouvi gente falando pera, eu não tenho 600 reais pra pagar eu falei ok mas dessa vez não tá 600 reais ele tá 96 e aí você vem qual é a desculpa você não consegue arranjar 600 reais você não consegue arranjar 96 reais pra se alinhar com o teu sonho é isso que você tem que analisar porque se 96 reais não é o suficiente pro teu sonho avalia qual valor que você tá se dando é sobre isso também então eu convido você pra vir com a gente pra se colocar em primeiro lugar invista em você hoje escreve eu quero aqui escreve eu quero que eu te espero amanhã no desafio gratidão querida gratidão a todos vocês que estiveram presentes aqui no ao vivo gratidão a todos que vão assistir no gravado que estão assistindo no gravado é uma honra estar aqui com vocês e eu espero vocês no desafio beijo beijo seus lindos lembre-se priorize-se no gravado não não Legenda Adriana Zanotto